Abertura Abertura Ao terminarmos o nosso pequeno espetáculo, queríamos agradecer mais uma vez a vossa presença e pedir desculpa por alguma coisa ter corrido menos bem. Fizemos tudo isto com muita alegria e prazer para levar até vós o melhor que podíamos e sabíamos. Não queríamos deixar de agradecer à direção desta sociedade por nos ter decidido este espaço para a realização deste espetáculo. Queremos agradecer também ao Sr. José Luís por nos ter ajudado no som e na iluminação. Agradecer também à colaboração das mães, em especial à Carla e à Senhora São. Como não podiam deixar de agradecer aos nossos educadores, o Dário no Cavaquinho, o Sr. Agostinho no Bandolim, o Fábio no Violino, o Sr. José no Violão, e o Renato no Violão, que a contribuíram para apresentar o nosso trabalho. Uma boa noite a todos e um bem-naja. Até sempre. Para terminar, temos o Tributo de São Jorge com o Daniel e a Ana Rita, João Pedro e a Carla, o André e a Bárbara, o Ricardo e a Daniela, o Luís Carlos e o Luís, o Daniel e a Cátia, o Márcio e a Marisa, a Stéfani, a Anilisa e a Daniela. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada